Como Rossetti resgatando a dádiva de amor, verso a verso ao corrupto corpo de Elizabeth e Leonard, o escritor é um ladrão de túmulos. E é um morto, dormindo um sono alheio, o do livro, que assim mesmo se sonha, digerindo sua carne e seu sangue, e dirigindo a sua mão e o seu livro arbítrio. Quem construiu a sua casa? Quem semeou a sua vida? Quem acolherá? Nem a sua morte lhe pertence. Roubou-a a outro e outro lhe roubará. Toma, como leitor, este é o seu corpo, a inabitada casa do livro. Também tu estás como ele morto e também não fazes sentido. Tchau. 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 Tchau.